Fala aí, meus amores, tô com vocês! Desculpa, tá ruim! Se bem-vindo pra mais um vídeo! E hoje, galera, é o grande dia do amigo secreto e... Amigo da onça! Amigo da onça também, gente! Nossa, eu tô muito ansiosa, eu também tô muito ansiosa! Quero saber quem me tirou dos dois! Ah, eu também! Porque um presente é bom ou outro cagado? Quero muito saber! Mano, eu tô muito curiosa! E ali, Ana, tem muito presente! Vamos lá mostrar o tanto de presente! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Galera, olha o tanto de presente que temos aqui! E olha isso aqui! É de quem? É de quem? É do João, ele comprou uma bicicleta! João, mentira! É que você comprou uma bicicleta! Comprei, comprei! Mentira! É mentira, né, Tícia? Eu não ia falar isso no vídeo! Ah, é verdade, é! Meu! É grande! Eu tô percebendo! Meu Deus do céu, o que é isso? Esse daqui é meu, essa caixa é minha! Olha isso! E esse daqui também é meu! Entendi, entendi! Esse aqui é um dos meus, não sei qual que é meu! Na hora eu vejo! É, na hora eu vejo! E isso aqui é mais engraçadinho! Que é o do Amigo da Onça! Ah, eu não sei qual que é mais engraçadinho! Vai que a Caneba tem outro, sabe? Ah, entendi! Entendeu? Entendi! Mas agora eu vou falar pro pessoal da casa quem que eu tirei dos dois! E aí, Pichu! Vou colocar meu presente lá! Vai lá, pai! Vai lá, vai lá! Quê? Fala aqui, Pichu! E aí, não vou falar não! Pode falar! Amém! Mentira! Nossa! Mentira que é um iPhone! Ai, sim, hein! Tem chupido! Oi, Jantinho! Gente do céu! Mas, galera, vou falar pra vocês, eu até vou falar um pouquinho mais baixo, quem que eu tirei? Galera, do Amigo Secreto eu tirei a Dara! Eu tirei a Dara! Então, assim, gente, eu comprei uma coisinha da Zara pra ela, não vou falar o que eu comprei, mas eu tenho certeza que ela vai gostar, e se não gostar ela pode trocar, né, gente? Vamos comentar nisso! E, galera, eu vou falar pra vocês quem eu tirei do Amigo da Onça, que a Ana Júlia tá gravando esse vídeo, eu tirei a mãe da Augusta, que é uma das minhas amigas, então eu tirei a mãe das minhas amigas, então, assim, gente, eu fiquei muito em dúvida o que dá pra ela, só que, assim, eu lembrei que era um presente zoado, então eu dei qualquer coisinha zoada, e tá muito engraçado, tá muito engraçado mesmo! Então, gente, agora chegou o grande momento de saber quem é nosso Amigo Secreto, então bora lá! Você vai começar, Lê! Eu vou começar esse aqui! Tem certeza que é o seu, Lê, que tinha um monte e você não sabia qual que era? Vamos ver! Vai, dá uma bicho olhada! Olha! Olha, eu quero um presente bom, hein! Vamos lá! Ó, vai gravar o pessoal também! Tá, ó, todo mundo ansioso! É, não pode falar direto a pessoa, né? Isso aqui não fica chato! Meu pai amado! Essa pessoa, é uma pessoa... Não, não, foi a Nath, foi a Nath, ela tirou a Nath! Essa pessoa é uma pessoa... Graça, é, que bom, aham! Não é um bicho! Ela em cabelo, pai! Não é você! AAAAAA! Vamos lá! Essa pessoa... Não tem óculos! Tchau, João! Tchau, João! Tchau, mãe! Tchau, mãe! Tchau, mãe! Tem óculos que não há? Não tem dinheiro! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vai sozinha aí! Continuando, vai! E, Diana, ó... Deixa eu pensar, gente! Eu não pensei em nada que eu ia falar! Não pensei literalmente nada, eu tô achando tudo na última hora. Mas vai, essa pessoa eu acho muito incrível, é muita gente boa! A mãe, o pai, o Felipe já não é. Essa pessoa... É o vídeo incrível? Ó, é o vídeo. Deixa eu pensar, vai embora que ela ativou. Delei, delei. Essa pessoa tem pierce. É eu! Essa pessoa tem pierce. Tem um busca! Tem três buscas, tem três. É! 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 Oi! 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 Hoje eu tô de façanho. Ó, fala! Deixa eu ver. 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 O céu! Vai, fala lá. Dara! Tem cabelo azul! É! Uuuuh! 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 Eu vi sacola da Zara e falei que era minha. Falei? Falei! É a lei da atração. Coisa boa! Coisa boa! Uuuuh! 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 Race suawas e Olha só! Você precisa de fechar Pelo, o favor! Tivindo e só de fechar Não. Ah, não tempreção, né? Não tempreção, né? Tempreção! Reconocienie Gente que lindo! Ah, eu sim! Ele vai enrolar É pra enrolada? É pra enrolada? Tem que ser a casa da amiga, então! Agora é você! Vou comandar aqui em casa! Vai, amiga! Vê a sala aí, que parei pra as carecas! Hã? Onde as as carecas? Deixa eu ver... Eu não pensei no meu discurso! Deixa eu ver... Quando a Nida me convidou pra essa amiga secreta, eu falei assim, bom, não sei se eu aceito, porque tem bastante gente que eu não conheço. Mas assim, vamos lá, né? Jogou aqui... Vai ter que enrolar! Não tem que enrolar! É uma pessoa assim... Vou dar uma dica assim... Geral! Criadora de conteúdo... Não compreendi, tiveram um presente já! É, deixa eu ver! Criadora de conteúdo... Ah! Eu tô vendo que não sei! Criador de conteúdo! Criador de conteúdo! Bem esforçado! A pessoa é bem esforçada! Eu! Eu sou eu! Criador de conteúdo! Criador de conteúdo! Eu não tenho tanta intimidade... Eu! Eu não tenho muita intimidade! Eu sou eu! Eu sou eu! Eu sou eu! Eu sou eu! Não falei gênero ainda! Eu não falei gênero ainda! É, não tenho tanta intimidade, mas pretendo ter... Fala sua câmera! Influência! Vou diminuir a galera! É um homem... É o cameraman! É o cameraman! Dedicado, viu? Tô trabalhando atrás das câmeras. Vai, vamo ver, vamo ver. Só o amor falar isso, né? É verdade. É o cachorro! Ó, essa cor a gente não tem, hein? Aê! Aê! Combinou? Ficou lindo, lindo! Ó, pra lembrar de mim, azul. É, exatamente! Vai, agora é a sua vez, João! Abre a bicicleta! Abre a bicicleta! Gente, olha o tamanho desse presente! Olha o tamanho disso! Ô, João, se não for pra mim, meu amigo! Eu vou ficar chateada! Olha o tamanho disso, meu Deus do céu! É o patinete! É o patinete! Galera, deixa aqui nos comentários o que vocês acham que é. Então posta o vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês acham que é isso. Porque Jesus amado, isso é muito grande! Grande! Tá, vai! Pode começar! Eu quero que eu só come rasgar de pacote! Vai, pensa aí! Já dá pra eliminar algumas pessoas com essa primeira dica porque a pessoa também é criadora de conteúdo! Êêêêê! Quem não trabalha com isso... Pode passar! Já dá pra eliminar! Mas trabalha mesmo ou é meio a boca ao vinho? Não, trabalha mesmo! Vai, continua! O que mais? A pessoa é criadora de conteúdo, é uma pessoa muito dedicada também. Eu acho que ele bem, tipo, esforçado, sabe? Eu sou a patroa! Será a patroa que você não é dedicada? Não é loiro! É uma pessoa bem dedicada! Não é loiro! Não é loiro! Moiou pra mim! Não é loiro, já tirei algumas pessoas! É uma pessoa bem dedicada! É uma pessoa bem dedicada! Vai! É uma pessoa que tem bastante criatividade! Ou... Uma pessoa que... Você é criador de conteúdo? Aham! É um péssinho de oração todo dia! Não tem péssinho! Não tem péssinho! Não tem péssinho! O que? Eu também posso! Péssinho de oração! Vamos! Continua! Vai! Continua! Vamos continuar! É... A pessoa... Tem cabelo? Tem cabelo! É o Léo! 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 O que mais? É... Cabela de conteúdo, um belo de cada... Tem muita coisa pra falar! Mas vai entregar muito rápido! Vai! Fala! Pode falar! Pode falar! Tem cabelo! Não sei! É... A pessoa... Tá muito mais dedicada agora! Do que antes! Tá bem mais rápido! Agora! Aí! Eu acho que eu já sei quem é! Eu acho que eu já sei quem é! Será? É a Ana Júlia! É a Ana Júlia! Vai! 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 A pessoa fez todo mundo esperar quase uma hora! Aaaaah! Aaaaah! É a Ana Júlia! 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 Espero que você goste! Eu tenho certeza que tem! Olha essa coisa espalhada! Quero ver! Olha! Gente, eu tô muito curiosa pra saber o que que é isso! Eu tô muito curiosa! É real! Eu quero muito saber! Vai! Aaaaah! 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 Eu vou mostrar! Mentira! Tá no meu carrinho do Mercado Livre! O Dripé! Juro deus! Juro por tu! Vai! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! A gente tá quebrado a gente! Aê! 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 Cê tava gravando esse negócio de Tik Tok aí? Não! Eu tenho a plana! Mas aqui, enfim, mete uma coisinha na pele morena! Por pecado! E aí! Tava! Vini! A minha tá pura fita crepe assim! Branca assim! Juro! Eu gostei muito, mano! Gostei muito! Eu gostei desse negócio aí! Eu também gostei! Tchau! 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 Tchau!